Música Superior Tribunal de Justiça decide que companheira tem os mesmos direitos que os demais herdeiros descendentes na partilha dos bens particulares do falecido. O caso chegou ao STJ em recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que concluiu que o casamento e a união estável deveriam ter tratamento diferente e que caberia a companheira receber somente a parte da herança igual ao dos filhos em comum do casal. Nesse processo analisado pelos ministros da corte, a mulher viveu em união estável com o falecido de 1977 até o dia em que ele morreu, no ano de 2012. Durante o relacionamento, os dois tiveram um filho. Além desse filho, o homem já tinha outros seis. A ex-esposa queria dividir os bens de forma igual com todos os herdeiros. O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Terço Sanseverino, concordou parcialmente com o pedido da mulher e reconheceu que a companheira tem os mesmos direitos dos demais herdeiros, apenas sobre os bens particulares e não sobre a totalidade dos bens do falecido, recebendo cada um, filhos e companheira, a mesma fatia. Ao justificar o voto, o magistrado ressaltou que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido como inconstitucional a diferenciação dos regimes sucessórios do casamento e da união estável.